Gente, olha isso! Que domingo maravilhoso! Eu mereço tudo isso! Hoje eu acordei rico! Olha só aonde que eu acordei! É? Tome esse tiro! E sabe, gente, a vida é assim. Você vive momentos felizes, momentos bons, né? Então, nos momentos bons, dê glória. Quando for as vacas gordas, dá glória. Nos momentos difíceis, também dá glória, entendeu? Mas hoje eu tô a cara da riqueza. Olha só pra isso, né? E se você ver aquele... Tá vendo ali essa caixinha azulzinha aí? É que daqui a pouco a gente vai estar ali na praia. Depois eu mando uns vídeos pra vocês lá da praia, né? Eu tô com esse sapatinho aí pra prevenir porque o meu pé ainda não está de todo sarado. E sabe o que eu descobri? Que quando você tá com o pé machucado, não usa chinelo, não. Se você usar chinelo, você força muito o pé e o ferimento acaba abrindo de novo. E de tênis não força tanto, né? Olha lá, olha que princesa que vem vindo lá, ó. Dá um tchauzinho pra turma aí, né? Então, agora nós já estamos se preparando pra ir pra praia. Olha lá, aquela lá também é do hashtag do canal, né? Aqui o pessoal do canal, tudo, né? Como é que é, Lavinha? Curte o nosso canal? Hashtag, curte o nosso canal. Tá sol. Curte o canal, o que mais? Hashtag, dá um like. Dá um like aí. E aí, então, estamos indo pra praia, né? Hoje o dia é nosso, né, amor? Isso, meu dia está lindo. E está só começando, né? Está só começando. Aí! Família Carlistra e a cara da riqueza! Gente, curte o nosso canal aí. Segue a gente. E olha, pensamento positivo, né? Pra ter dias maravilhosos, você tem que estar bem psicologicamente, entendeu? Feliz da vida! Valeu, pessoal!